Combinar os stickers holográficos junto com os glitters é a nova tendência, é um meta dos crafts do CS2 depois do Major de Copenhague em 2024. Na realidade a gente já sabia, um pouco antes disso, que dava pra combinar um efeito glitter com o efeito holográfico, colando dois stickers na mesma skin. Aparentemente a Valve já tinha criado eles lá atrás pra serem estacáveis, só que a gente ainda não podia colar dois stickers no mesmo lugar, né? Esse aqui, por exemplo, é um craft que tem um 9Z Glitter embaixo de um 9Z holográfico e dá um estilo glitter holográfico. Ou então, hologlitter, sei lá, já tinha mostrado pra vocês em alguns vídeos, alguns crafts que a galera tá fazendo, principalmente com os adesivos de 2024 do Major. E eu acho que tem ótimos adesivos ali, eu muito provavelmente vou escolher alguns pra fazer crafts, na realidade já escolhi, tá? Desses stickers aqui, que estão nas capas do Major, o primeiro que eu escolhi comprar pra fazer alguns crafts foi o coi holográfico. Esses crafts vão acontecer em breve, porque eu ainda tô decidindo exatamente em quais skins, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer alguma combinação hologlitter com os stickers de 2024. Eu gosto da ideia de utilizar o sticker da Legacy pra fazer algum craft, mas amarelo não combina muito com o tema do meu inventário. Então assim, os stickers que realmente combinariam, teriam que ser o azul ou rosa, tá? A cor deles. Então é o coi. O Fúria, que tem uma coloração bem interessante na parte aí que puxa pro rosa e tal, eu gostei. Temos o Cloud9, mas eu prefiro o Cloud9 antigo, tá? Mesmo que eu tenha algumas skins. O Gamer Legend, mas não sei, não gostei muito da parte do meio do sticker. E só, tá ligado? Então o que eu pensei foi o seguinte, eu tenho algumas skins que eu comprei pensando em aplicar alguns certos stickers que eu já comprei achando que o adesivo ia combinar com a skin. Essa M249 é uma delas e eu queria fazer um craft pra exatamente testar essa parada hologlitter em uma das minhas skins, tá? Eu até comentei com vocês que eu tentei aplicar um sticker glitter aqui e não deu muito certo e talvez eu ia testar aplicar o sticker glitter pra depois raspar ele e ver se dava o mesmo efeito. Mas não é assim que funciona, tá? Eu descobri que não adianta você aplicar um sticker glitter em cima de um sticker holográfico e raspar ele. Não vai dar o efeito desejado, tá? Então a maioria das vezes você tem que aplicar primeiro o sticker glitter e depois o sticker holográfico em cima. E aí funciona e gera hologlitter. E aí historica durava. E aí 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 Tipo, não é tão visível assim esse efeito Hologlitter, você tem que tá meio que acostumado pra entender, mas eu achei muito irado A real é que eu vou fazer um craft hoje com novamente stickers 9z Eu tô tentando não repetir os stickers das minhas skins, mas sério, essa downtown, essa skin aqui, eu comprei pra aplicar esses stickers Porque eu acho que vai ser uma combinação muito boa, só que eu vou fazer um dos stickers ser Hologlitter Ou seja, em vez de aplicar só holográfico, eu vou aplicar um glitter e por cima dele eu vou aplicar um sticker holográfico Essa é a ideia e eu vou ver se isso aqui vai funcionar ou não, enfim Antes de fazer isso, eu vou fazer o que é mais complicado, tá? Que é decidir aqui em cima o que eu vou fazer com os stickers holográficos Eu tava pensando, 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 eu acho que eu já decidi que é todos partirem dessa medida aqui Fazer assim, um, dois, três, centralizado com a skin É, vai ser isso E aí a gente aplica aqui no carregador, né, onde estão as munições ali e tal Um sticker glitter em cima dele, um sticker holográfico Essa é a ideia Vamos começar pelo glitter porque, bom, já decidimos o que fazer E esse aqui é tipo um vídeo experimento ao mesmo tempo, é a primeira vez que eu vou fazer isso Então tudo pode dar errado, tá tudo certo também, não vai dar nada errado eu acho A ideia então é o seguinte, se você quiser algum dia fazer o holo glitter ou gold glitter Você aplica o glitter primeiramente E eu não vou ficar mexendo na posição aqui nem fazendo nada estranho, nada troll Você aplica o glitter primeiro, tá? Vai estar ali o glitter E você aplica por cima do glitter o holográfico Esse é o tutorial de como fazer um craft holo glitter E aí ele vai ter tanto o efeito holográfico quanto o efeito glitter Não é pra 100% dos stickers essa regra, tá? Porque pelo que eu vi ali, o sticker coil holográfico, por exemplo Ele pode ser aplicado depois do glitter ou antes do glitter Já já vou explicar porquê Mas ó, vamos fazer aqui o craft A ideia é tentar visualizar no final a diferença dos stickers glitters pro hologlitter, né? Pros dois ali que são glitter e holográfico E depois eu explico o que eu tava falando do COI e tal Vamos só terminar o craft que agora é a parte mais chatinha, velho Porque eu não quero esses stickers aqui na posição pré-determinada Eu quero que eles sigam essa linha aqui que eu acho que vai ficar bem mais agradável Então a gente aplica o primeiro Esse primeiro, muito bem sugerido pela Valve aqui e a posição dele Tá? Assim, na perspectiva, quando você tá jogando Muito bom, muito bom o posicionamento desse primeiro sticker Paradinho aqui, ó, ele fica muito bom Embaixo, talvez, ele até deforma um pouco menos Mas daí já não é muito o meu foco Pior que embaixo ficou bom pra caramba Então ele ficou menos deformado Putz, tô em dúvida O que eu tenho feito ultimamente Quando eu vou fazer crafts custom e tal, né? Inclusive o que dá a Tech9 Muita gente ficou falando que ficou muito bom É medir direito as skins e encontrar as proporções delas, né? Pra depois entender Então, ela tem mais ou menos 130 pixels de altura Nessa parte aqui, onde a gente pode aplicar os stickers Pra eles ficarem bem legais na visão, né? Primeira pessoa Então encontrar 65 pixels seria basicamente o nosso ponto médio aqui E essa linha aqui Então deu pra entender onde que tá exatamente o centro aqui E... é, eu acho que esse sticker ele tá basicamente no centro Mas ele podia tá um pouquinho melhor até Podia tá posicionado mais ou menos assim É, eu acho que esse outro sticker aqui Ele já tá com alinhamento um pouco mais interessante, ó Talvez um pouquinho pra cima Esse aqui já tá muito off Já tá muito pra baixo Eu acho que 3 aqui assim não ia ficar tão legal Apesar de que ele não deforma nem um pouco, velho Tô em dúvida Bom, antes de qualquer coisa Dá pra ver aqui já a diferença do glitter pro holo glitter Tipo assim Cara, o holo glitter é muito discreto O efeito glitter Você quase não percebe Mas ele tá lá, né? Interessante Bom, decidiu o que fazer Eu achei muito agradável o posicionamento desse sticker aqui Nessa altura Então eu vou seguir essa linha aqui E vou aplicar os outros dois Acho que vai ficar muito bom Ó, vamos lá Primeiro sticker aplicado Vou aplicar um segundo aqui Agora eu tenho que calcular a distância pra não fazer cagada, né? A gente não quer esse predeterminado aqui A gente quer ele um pouco mais pra cima Aqui assim Só que eu tenho que ver o terceiro pra não fazer nada errado Pera aí É, o terceiro ele viria só um pouquinho pra baixo Ó, aqui é uma questão de encontrar exatamente o ponto aqui de aplicar o sticker Uma questão da altura dele e tal, você tá ligado? Ah, eu acho que eu cheguei lá, velho Acho que eu cheguei lá É o pior que eu tava pensando que a posição predeterminada Ela não é ruim, velho Fica até que interessante Será que eu vou tacar o foda-se Só aplicar do jeito que o Counter Strike já recomenda pra gente? Ela ficou interessante Eu gostei do efeito que ela dá, tá ligado? E aí a terceira vai ser ali em cima É, cara, pior que a Valve às vezes ela já predetermina algumas coisas que ficam boas mesmo Que ficam interessantes Galera, tô colocando nas posições pré-definidas aí mesmo Eu acho que vai ficar um craft muito bom Eu acho que algumas coisas a gente não tem que ficar mexendo A dona Valve simplesmente já deixou elas bem interessantes meio que por padrão Talvez só dá uma reposicionada em um ou outro sticker Pra eles não ficarem um na frente do outro, tá ligado? E pronto, mano Você consegue fazer um craft bom, não precisa sair tudo alinhadinho, não Isso aí é meio que besteira Na real eu tô pensando em deixar esse skin só isso aqui Acho que eu não vou aplicar mais nada Eu gostei muito do visual dela Desse jeito aqui Tem o holo glitter, tem o holográfico Eu vou ficar aí parando de inventar moda Quatro stickers às vezes também funciona E é isso, cara Hoje a gente criou um craft meio aleatório Pra testar o holo glitter Deixa eu ver essa assim em game E ó, se liga Pior que eu gostei demais do efeito holo glitter Cara, colocar mais stickers aqui e tal Ou eu vou acabar estragando um pouco a skin Estragando um pouco, acho que o foco por trás dela Dava pra ter criado dois holo glitters Mas eu achei que ficaria legal Deixar o holográfico e deixar glitter Até pra gente conseguir perceber aqui A diferença entre os stickers e tal Essa é uma skin que eu não vou comprar quase nunca Só que foi mais um experimento Do que qualquer outra coisa Pra colar em uma skin Tanto um sticker holográfico sozinho, né Quanto um sticker holo glitter Pra gente dar meio que uma percebida na diferença Eu acho que é mais no Z da 9Z Que o glitter aparece bastante, tá ligado? Mas mano, ficou um craftzinho muito interessante E ao mesmo tempo também pra eu perceber Que nem tudo você precisa ter cinco stickers Algumas skins eu acho que ficam melhor Com apenas quatro adesivos mesmo Talvez faz até um pouco mais de sentido Eu digo assim, quatro stickers na posição padrão, né Aqui seriam três posições só A gente tá ocupando, né Das padrões E aplicar na quarta Que talvez seja até um exagero Talvez seja até desnecessário ali Naquela posição pré-definida pela Valve Talvez até em outra pudesse ficar melhor Esse sticker aqui, não sei Mas eu tô satisfeito com esse resultado final Eu acho que assim ficou legal É mais um craftzinho aqui só pra experimentar Só pra ver de qual é que é das skins E focando agora no rosa, mano No meu inventário Rosa e o azul também Que a gente acaba gostando, né Sobrou um sticker da 9Z Podia até aplicar em outra skin Se eu tivesse afim Mas, né, sei lá Pra que colocar mais adesivo aqui nessa O craftzinho já tá interessante Do jeito que ele foi feito E essa daqui foi a experiência número um Essa daqui foi tipo assim A minha experiência número dois Entendendo agora os hologliters Vamos pros próximos crafts Vamos ver o que mais Que eu vou craftar em breve Aguardem A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto Um abraço Falou Tchau 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 Tchau